Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Atenção! Atenção! E aí a qualidade desse microfone tô gravando com um novo já quero que vocês me falem o que vocês acharam desse a cara vocês estão achando da qualidade se ele é melhor do que o que eu usava se ele não faz muita diferença digam aí por favor nos comentários é de grande ajuda né é nossa caramba os cara tão violento que meu infelizmente ainda não sou tão bom assim eu tenho que treinar mais eu fiquei bastante tempo sem jogar é eu tô eu tô preferindo jogar no play eu peguei o mw3 para o play ai caramba o playstation 3 e tô preferindo jogar lá eu acho é mais rápido roda melhor e tem tudo essas coisas né de de diferença nossa nem mirei para tirar eu quero pegar uma com laser cara eu eu insisto pegar essas armas as com laser são bem melhor não não era aqui que eu queria e aí felizmente eu eu o play é melhor eu devia ter comprado a caramba esse cara tá com essa faca aqui há horas enchendo o saco ele vai matar todo mundo só na faca só pra Aqui, onde está? Atenção de um Sniper! O que é o Sniper Elite? Por que ele tira da mira? Se você usa um segundo clique no mouse. Droga, ele jogou uma granada aqui. Aí eu fui pro lado dela, mas ainda matei na assistência. Ajudei, fiz assistência. Mas, aqui é, eu tava falando do mouse, né? Aquele mouse é uma porcaria, ele é uma droga. Nunca mais... Eu vou tentar voltar com o meu antigo. Nossa, droga. Ah, quando tá saltando não dá pra cancelar. Mas ele não... Tá com aquele bug lá, ele faz aquilo. É um mouse vagabundo mesmo. Deve ser do Paraguai, aquela porcaria. Eles não me falaram. Também paguei 35 reais, deve ser mesmo. E eu acho que eu vou voltar com o meu antigo. Porque tava bem melhor. Droga. Eu pensei que ele ia dar a volta. Esperando no... Ele ia ir lá por lá. Eu acho que eu tenho que aumentar a sensibilidade disso aqui. Eu posso aumentar direto no mouse, mas... Nossa, eu mirei nele, mas... Parece que a bala só depois que ele... Olha, ele saiu lá, o maldito. Ah, eu fico esperando. Eu sou burro pra caramba, meu. Opa. E morreu quem... Droga. Agora que eu inventei a sensibilidade, tá complicado. Tenho que me acostumar. Ah, nossa. Nossa. Deixa eu ver no míssil aqui. Ih, tá bem bugado, cara. É lag por causa do... Da conexão aqui. Ok. O problema é se... Nossa, eu vi ele passando, cara. Ele passou muito rápido. Esses caras tão muito rápidos, meu. Tá, não tinha ninguém ali. Tem um avião. Tem dois helicópteros ali, inimigo. Cada inimigo, cada jogador, pede um, né? Droga, não tenho granada, tatical. Assistência, meu. Nossa, as costas. Nunca tem ninguém pra ajudar, cara. Alguém fica fazendo a retaguarda aí, né? Tá, um já se saiu do jogo, cagão. Nossa. Ah, sai daí, cara. Ok. Droga. Ah, sempre as costas, meu. Esse cara com essa faca tá me enchendo o saco, meu. Ah, ainda vencemos, ainda. E 110 pontos. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo aí, mais curto... Mais curto. Curto, ó. Mas era só pra dizer mesmo que eu... É, que eu... Que eu tinha pra dizer aí. Falar do microfone, da placa aí, que tá boa. Não tava dando no máximo, mas pelo menos eu posso jogar normal. Só conexão, que eu tô com problemas ainda. Que eu tenho que corrigir aí, ter que ver o que é o problema. Também pra vocês me falarem aí do microfone. Pra mim ter falado também desse mouse, que é uma porcaria. Talvez em alguns jogos vai me dar problema e eu tenho que usar o outro. Mas é isso, pessoal. Acho que era mais isso que eu tinha pra falar. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu tento... Vai como... Bom, isso daqui dá uma curiosidade bem melhor. Ah, isso daqui é só pra troca mais rápida? Uma troca normal também não dá nada. Mas é isso, pessoal. Acho que... Era só isso que eu tinha pra falar. E as minhas desculpas por ter trazido o vídeo atrasado. Vou tentar trazer hoje, que é dia 26. Um dia depois do Natal. É, pra... Pra... Ter certeza, vai ser de noite, né? É isso. Fui, falou, até mais. Gostaram? Jair, favorito. E o comentário aí, dizendo o que vocês acharam do microfone. Beleza? Falou. Deixa eu cortar aqui. E aí, vamos lá.